Começando mais um vídeo aqui do canal Aqui no Morro do Sabuó Em São Roque E hoje a gente está com uma galerinha diferenciada Fala aí É isso aí, vamos ver se a animação vai estar igual a hora que a gente chegar lá em cima Bora começar essa trilha então Olha, já subiu bastante já, vamos voltar? E aí Tiago, vamos voltar? E aí Tiago, vamos subir mais? Bora Já faz uns 5 minutos aqui de trilha que a gente começou Dá uma olhada aqui o tanto que a gente já subiu Vou mostrar para vocês aqui como é que é o terreno O terreno aqui é um pouco íngreme e bem acidentado também Então tem que subir com calma e tranquilidade para não ter nenhum problema Falta mais tudo isso aqui, até lá em cima Cara, olha essa vista que a gente já chegou É muito bonito aqui A galera já está ali em cima Agora esse trecho aqui Ele começa a ficar um pouquinho mais fechado Tem alguns buracos aqui Tem que tomar muito cuidado para não escorregar Andando com calma Chega tranquilamente Quase lá gente, estamos chegando já Mais um pouquinho só Bora Tchau 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 Última etapa Ou melhor, penúltima etapa Antes de chegar lá no pico do Morro do Sabuá Vou mostrar para vocês onde eu estou agora Ali na frente Bem ali Já é as vidas no morro Tchau Enfim, depois de alguns minutos chegamos no ponto mais alto Já fez a trilha uma vez aqui Só que da outra vez foi um pouquinho mais complicado A gente estava indo pela primeira vez Não, agora a gente teve a segunda vez o condicionamento físico Mas foi melhor Já está um pouquinho melhor, né? E a gente já conhecia um pouco mais, né? Então foi um pouco mais tranquilo Agora a gente vai perguntar a reação da galera É, vamos ver o que o pessoal achou E esse, tá viva aí, cara? Deu Como é que foi a subida aí? Foi bom, foi bom Valeu a pena a vista ali Valeu? Valeu Valeu também, Matheus Cansa, mas é bonito aqui, né? E aí, galera E aí, Maria, tá viva? Tô Como é que foi para subir aí? Maravilhoso Me entrevistou Tô ansiosa para a próxima vez Tô louco, hein? E vocês aí? Já fizeram bastante foto aí? Já Já Vamos subir mais uma vez aí? Descer e subir de novo? Bora Bora A Maria quer de novo, né Maria? Mentira Tranquilo? Tranquilo Suave Camila falou que desce e sobe de novo Passo dez vezes Ah é? Como é que é, Camila? Fala aí Passo dez vezes E aí, acompanha também? Leva nas costas Tchau 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 E é isso aí, gente A subida aqui foi tranquila Agora Temos que descer e ir embora Terminar o dia com esse pôr do sol aqui Mas ainda vocês vão acompanhar a descida com a gente Bora então Tchau Galera, olha esse pôr do sol Incrível Agora a gente tá descendo aqui Já fizemos boa parte do trajeto de volta, né? Estamos agora descendo aqui o morro Já tá baixando o sol Daqui a pouco a gente chega lá embaixo E eu faço as considerações finais pra vocês, viu? Chegando lá embaixo Acabei esquecendo de fazer as considerações finais A trilha, ela é bem tranquila Porém, requer muita atenção para que você não caia Ou acabe se machucando Pois em alguns trechos existem buracos Então, faça com muito cuidado O tempo de subida varia muito Porém, nós fizemos em menos de uma hora A descida é bem tranquila Mas se você tiver algum apoio Será melhor Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostar, não esquece de deixar o like aí Se inscreva se ainda não é inscrito no nosso canal E também compartilhe para outras pessoas Isso ajuda muito o crescimento do nosso canal Por hoje é só E nos vemos no próximo vídeo Até mais Tchau 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 Tchau